O Papa Francisco sempre utilizou do ônibus, do metrô, e no programa de hoje, Quem é Você? nós vamos conhecer um motorista de ônibus, ele que no ordinário da vida, no cotidiano, se tornou uma pessoa extraordinária pela sua criatividade. Vem comigo! Suas escolhas definem você, na sua história a fé testifica, quem é você, quem é você? Luciano, Luciano Farias! Isso, bom dia! Bom dia, não é de Farias, Luciano Farias. Luciano Farias. Muito bem, motorista de ônibus? Motorista de ônibus. Luciano, você escolheu um lugar para a gente passear? Sim, na empresa que eu trabalho, CCD. Então vamos lá, vem comigo. Por favor. Obrigado. Luciano, então a pergunta fundamental do nosso programa, quem é você, Luciano? Bom, eu sou o Luciano, Luciano Farias, sou motorista de ônibus, casado. Casado há quantos anos, Luciano? 21 anos. 21 anos. Estou chegando a 22 anos agora, em setembro. Filhos? Sim, tenho um filho de 4 meses, 4 para 5 meses. 4 meses. Menininho, daí tem uma menina de 18. 18? Um casal? Casal. Um casal de filhos. E da sua família, da sua infância, vocês são em quantos irmãos? Você nasceu em Curitiba? Nasceu em Curitiba. Seus pais são de Curitiba? Sim, Curitiba também. E somos em 4 irmãos, 2 casais. 2 casais? 2 casais. 2 casais. E você, que número que é? Eu sou o segundo. Você é o segundo? Irmão mais velho, daí eu e mais duas irmãs. Todos casaram? Todos casaram. Você falou, na verdade, nós já iniciamos falando que você é motorista de ônibus. Há quantos anos você já é motorista de ônibus? No transporte coletivo, há mais de 5. Há mais de 5. Antes você fazia o quê? Eu trabalhei na área de vigilância, segurança. Vigilância, segurança. Por quanto tempo? Por uns 5 anos. Daí eu passei, mesmo na área de segurança, a viajar, a transportar dupla sertaneja. E daí comecei no ramo de motorista. Motorista. E daí resolvi... Você sempre gostou de ficar na estrada? Na verdade, nem bem na estrada. Mas aqui, eu gostei um pouco da estrada, mas aí foi meio complicado para mim, quando eu perdi meu pai, porque eu não tenho mais meu pai e minha mãe, daí eu estava viajando. Meu pai, sou mal e tal, em uma das viagens, daí isso me deixou um pouco metral. E você estava dirigindo nessa viagem? Estava dirigindo. Para onde? Para Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Caxias do Sul. Caxias do Sul. Vocês estavam indo fazer um passeio? É, eu estava indo levar uma dupla, fazer um show. E o seu pai foi junto? Não, não, meu pai estava indo. Ah, o seu pai estava aqui, enquanto você estava lá? Já estava, teve alguns AVCs, né? Foi motorista de ônibus também, por 32 anos. Ah, ah. E daí ele só que... Você cresceu vendo o seu pai dirigindo ônibus? Sim. Aham. Desde pequenininho, ia muito no ônibus com ele, né? Naquela época era diferenciado de hoje, podia acompanhar, podia ficar junto. Aham. Eu ia muito com ele quando eu era menor, né? Aham. E, sei lá, acho que me inspirei nisso aí, sempre gostei da função, né? Aham. Mas se inspirou muito no seu pai? Bastante. Aham. Da sua infância, o que você poderia elencar interessante que aconteceu com você, que você lembra? Você passou a sua infância aqui em Curitiba? Sim. Aham. Ah, assim que eu lembro e tanto que eu me inspirei nos eventos que eu fiz, né? Aham. Eu me inspirava dentro da função do nosso assunto do ônibus aí. Tinha um motorista que fazia uns eventos nos ônibus e eu sempre aquilo ali chamava atenção. Eu vi televisão, nunca pedi pro meu pai que ia ir lá no ônibus presenciar. Mas eu ficava pensando, um dia se tiver uma profissão. Que tipos de evento você via? Um motorista de ônibus, o transporte coletivo, se vestia de Papai Noel, todo ano. Só uma vez. Ao ano, só no Natal. Ele não fazia outros eventos ao longo do ano? Então, na linha do Interbairro, os dois, inclusive. E aquilo, eu como criança, uns sete anos. Ele era gordo ou não? Um pouquinho. Papai Noel, né? A fama, né? A barba dele era natural, não era? Ah, era natural. Ele era o senhor já. Aham. E, inclusive, hoje eu procuro saber dele. Tipo assim, eu tinha vontade de ir até ele, sabe? Aham. Eu conversar com ele e falar que eu me inspirei nele, né? Você se inspirou nele. Só que a gente perdeu o contato um pouco. Ele, acho que me passaram a última informação do time que ele, tipo, tá doentou, tá autoaposentado, mas não tenho contato com ele. Então, aquilo lá marcou bastante, né? Sei lá, uma das coisas que eu lembro da minha infância, assistia no jornal e gravava aquilo, mas nunca pedi pro meu pai, vamos lá, eu quero ver. Meu pai era do transporte, inclusive. Aham. A passar do tempo eu consegui... Você, na verdade, se inspirou no seu pai e também em uma outra figura, também do transporte coletivo. Sim. Aham. É, nele na questão dos eventos que ele fazia, né? Aham. Assim, de Natal, que eu chamo a atenção. Primeiro, é diferente. Não, porque o Papai Noel era normal. Você saia na cidade em dezembro, você vê vários Papai Noel. Mas eu achava legal o trabalho dele no ônibus. Aham. Aí, me passava pela cabeça, assim, daqui um dia, uns anos, quem sabe, não como motorista. Imaginava isso, mas uma função que eu, quando eu comecei a trabalhar, quando eu... A cabeça de criança, quando eu crescer, né? Quando eu crescer, o que eu quero dizer? Eu consegui fazer algo parecido aonde eu... Com as crianças, tá? Aham. Você viu o benefício que fez pra você, você queria provocar também nos outros, né? Sim. Aham. Sim, bastante. Daí, assim que eu comecei a trabalhar com ônibus, eu já... Já pensou, eu vou... Eu pensei, eu sempre comentava com a minha mulher, porque eu conheci ela desde criança, né? Desde o tempo de segunda série. Tá engraçado, mas... Nós vamos, depois... Nós estamos a caminho da empresa e nós vamos falar mais sobre ônibus. Me conta, então, sobre o seu encontro com a sua esposa. Vocês se conhecem desde a infância? Da segunda série. Da segunda série. Mas eram vizinhos, não? Sim, morava no mesmo bairro. E eu passava... A gente estudava no mesmo colégio, aquela coisa de criança, bilhetinho. Ah, já mandava bilhetinho. Já. Aquela coisa toda. Mas, na época, vamos se falar inocente, assim, nem sabia o que... Claro, claro. E a sua mãe dela passava muito de brincar de bicicleta com os colegas da infância, que tem até hoje, passava muito na frente da casa dela. A mãe dela não gostava de mim, minha sogra, hoje. Ah, é? Hoje você já fez as pazes com a sogra? Ah, sim, com certeza. E daí, no decorrer dos anos, os anos se passaram e eu... Depois não viu mais ela? Não, acabei mudando o bairro, morei há bastante anos próximo, né? Mas aí, mudei de bairro e tal, e voltamos a se encontrar daí. Quando? Quando eu tinha 16 anos. Onde vocês se encontraram? A gente se encontrou num terminal de ônibus, no Cabral. Justo no terminal de ônibus. E você reconheceu ela? Ah, sim, com certeza. Na hora? Na hora. Você tinha 16? 16 e ela? E ela? 15. 15. Daí se passaram mais um tempinho ainda, né? Mas vocês só se reencontraram e nada mais? Nada mais. Só que mantemos contato. Naquela época não tinha zap zap, né? Não tinha. Nem, dificilmente de celular tinha, mas era mais raro, né? E daí eu voltei a morar no mesmo bairro que ela. Minha família voltou, né? Inclusive no abacaxiri ali. E daí, com o tempo, descobriu onde ela trabalhava e eu comecei a... Onde ela trabalhava? Conheci dia os horários dela. Ah. E ela brinca até hoje, né? Onde ela trabalhava? No Mercadorama. No Mercadorama. Isso. E você já trabalhava também? Eu trabalhava de cobrador nessa mesma empresa. Ah, de cobrador. Em 96. E você disse que fez coincidir os horários? Como assim? É, eu fiz coincidir, porque eu comecei a pegar os ônibus com ela à noite no mesmo horário dela. Ah. E aí a gente começou a namorar. Começaram a namorar no ônibus, não? Não no ônibus que eu trabalhava, no ônibus da linha da casa. Da linha da casa. E assim foi, daí a gente começou a namorada e já estava com 18, eu estava 17, aí a gente foi coisa rápida, porque já se conhecia, né? Aham. Conhecia as famílias. Sim. As famílias você conhecia. Sim, sim. A gente casou. Juntou os trapos. Exatamente. Então foi a sua primeira namorada? Séria foi. Foi séria, foi. É, namorinho assim. Ah, claro. Paqueras, né? Paqueras, mas namoro de ir na casa. A gente namorou ainda, mas sendo as famílias, a gente namorou. Acho que quase um ano, assim, certinho, os pais dela. Inclusive, eles também são bem católicos, a gente casou todos. Na igreja católica. Na igreja católica do... Na igreja de São João, Barre São João aqui. Acho que a igreja era nova, ele é o segundo casamento. Muito bem. E depois veio a filha? A filha. A filha. Isso. Depois de quanto tempo? Um ano e meio, mas... Já veio a filha. E daí agora ele veio o menino, né? Veio o menino. Quando ela completou 18 anos em março, ele nasceu em abril. Olha só. A gente tudo novo, porque aquele tempo era diferente. Agora eu acompanhei parto, aquele tempo eu não acompanhei. Então, a gente tá se sentindo uns pais de primeira viagem. Tudo é novo pra gente. Tudo é novo. E ele tá sendo alegria, nossa. Ah, com certeza. Foi uma fase bem legal. Inclusive, falando nos eventos, ela mesmo grávida, ela sempre me acompanhou, sempre ajudou. E ele tava presente ali. É claro, claro. Que você também seja um motivo de inspiração pra ele, como seu pai foi pra você, né? Ah, com certeza. É isso que eu espero, né? Aham. É, cada criança é uma esperança, né? Dá mais esperança também. Eu vou... É lógico que você já comentou sobre o seu pai. Mas antes de irmos pra nosso intervalo, eu gostaria que você nos falasse de um momento difícil da sua vida. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Luciano vai nos contar de um momento difícil. Fique com a gente. Luciano, antes de voltar àquela pergunta, a última pergunta que eu lhe fiz lá dentro do carro, Então, você é avô? Essa história você não contou. Você já é avô? Sim, sou avô, padre. Tenho uma netinha de 4 anos. De 4 anos. Filha de 24 anos, casada. Você tem a filha de 24, tem a filha de 18. E o filho... De 4 meses. Nome deles? Wesley Cauã. Wesley Cauã. De 4 meses, a de 18, Kathleen Regina. Kathleen Regina. E Flávia Regina. E Flávia Regina. As duas são rainhas. Sim. Nenhuma pode brigar. Não. Então, avô, o seu neto... Neta. É neta? Neta. É neta. Neto é o nome da neta? Mariana. Mariana. A neta tem mais idade do que o seu filho menor. Sim. O tio vai ser mais jovem que a sobrinha. Que a sobrinha? Que legal. É bonito. Uma família assim, alargada. Mas voltamos então àquela. E ela está grávida. Quem está grávida? A filha. Mas nem o segundo neto. Já sabe que vai ser menino também. Ah, um casalzinho de netos agora. Casalzinho de netos. Olha que coisa. Está grávida de 4 meses. Toda a família contente. Sim, com certeza. Que bom. Luciano, ficou uma pergunta no ar aquela do carro. O momento difícil. De tantos que nós temos na nossa vida, elenque o momento difícil da sua vida. A perda dos meus pais. Dos seus pais. Que foi muito junto, padre. Foi diferença de 3 meses. Não digo que foi mais a minha mãe. Eu amava os dois. Sempre estava junto. Ficaram muito doentes. Na verdade, minha mãe não. Minha mãe faleceu de depressão quando meu pai... Eu perdi meu pai. Você está grávida do seu pai? Em julho eu perdi ele. Em novembro é um. Como foi a perda do seu pai? Meu pai teve AVCs. Vários. Vários. Seis AVCs. Ficou o quinto e o sexto AVC. Ele ficou 12 anos de cama. Estava sofrendo. Mas mesmo assim a gente queria ele aqui sofrendo com a gente. E daí ele veio a falecer em julho. A sua mãe que sempre cuidou dele? Ou vocês se revezavam? É. Minha mãe e minhas irmãs. Ele ficava em casa sempre. Mas sempre minha mãe e minhas duas irmãs. E daí logo em seguida ela começou a ficar... Não se alimentar. Perdeu muito peso. Padre, eu falo assim que foi um final de semana, um domingo. A gente sempre se reunia na casa dela. Ela... Eu brinquei até com ela. Mãe, ela não gostava de... De hospital médico. Aquela pessoa mais antiga que não procurava médico, sabe? Mãe, se a senhora não se alimentar direito, vou ter que levar a senhora pro médico. Até brinquei com ela. Quando foi na quarta-feira, eu peguei ela no colo como se fosse uma criança de três anos. Ela tinha perdido mais de 30 quilos. Em três dias. Chegou no hospital. Ela... Eles fizeram exames rapidamente nela. Ela apareceu um câncer que ela nem ela sabia. Ela tinha feito cirurgia e tudo. E ela faleceu na sexta-feira. Eles falaram pra mim, pra mim, pros meus irmãos. Chamaram, eu tenho que fazer uma cirurgia nela. Se não fizer a cirurgia, ela não vai sair daqui do hospital. Não resiste. E daí a gente falou, mas ela não vai resistir uma cirurgia também, né? Porque eu tô muito fraco. Os médicos falaram, mas é um risco que a gente tem que correr. Ou vocês assinam um documento e levam ela embora sim. Então a gente não teve opção. Ela fez a cirurgia. Eu acho, padre, que ela não resistiu à cirurgia. Porque assim que terminou, eles chamaram a gente. Só que ela tava só nos aparelhos. A gente conseguiu ficar na UTI com ela uns cinco minutos. A gente chegou em casa e eu tava com aquela impressão, aquele sentimento ruim. Já veio a notícia. Daí ali, sim, foi muito complicado pra mim. Como eu falo, o amor era igual, mas foi muito recente. Muito junto. Nossa, aquilo... Você não tinha... Lógico que essa ferida não é que cura, né? Mas ela não tava... Ela estava aberta ainda da morte. A minha família comenta até hoje, que diz que a minha reação foi muito forte. Eu não lembro muito. Eu só me entrei em pânico. Porque eu tinha passado por um processo de cuidar de funeral, cuidar de velório, cuidar dessas coisas. Eu tava batido com aquilo. Não que meus irmãos todos cuidaram, mas eu tava passando por aquilo. E daí vem mais aquela notícia. Quando você tinha falado do seu pai, você estava em viagem quando o seu pai faleceu? No último AVC dele, eu estava em viagem. Daí ele passou bem mal, daí a gente voltou. Ele queria ver os filhos, que ele faleceu em casa. Ele esperou todos os filhos chegarem no quarto. Você estava presente, então? Consegui chegar. Ah, conseguiu. Mas foi esse o meu trauma daí. Daí, tanto que eu tive que mudar um pouco a minha profissão. Não viajar mais foi tanto por isso. Porque eu não conseguia mais sair. Depois do falecimento dele, mesmo sem saber o que iria, aconteceu com a minha mãe. Ela não estava daente nem nada. Eu saía, se eu ficasse o dia todo fora de casa, chegava assim no meio da tarde e começava a me dar aquela aflição. Parecia que ia acontecer alguma coisa. Quando você estava, quando ficou sabendo da morte do seu pai? Do meu pai, quando ele ficou mal mesmo, foi à noite. Estava indo para Caxias do Sul. Caxias, mas depois você voltou e aí você visitou ele ainda e foi para casa. Você estava em casa? Não, eu estava no centro de Curitiba. Ah, não sei. Daí, minha irmã ligou e falou assim, ele está muito mal, né? E acho que... Daí, a gente já estava nessa época, já uma enfermeira cuidando dele, já estava muito desabilitada. Daí, a enfermeira que era a moça Adriana lá, falou que é melhor vir aqui ele, que é os filhos. E daí, como a gente sabia a situação, eu já passei no trabalho da minha irmã, já peguei minha irmã, meu irmão já foi para lá, né? E minha outra irmã mais velha que estava em casa com ele também. A gente chegou lá e... E daí aconteceu, dentro de cinco minutos, quando estava todo mundo perto dele. Aquele momento triste que ele olhou para todos, né? Daí, faleceu naquele momento. Consciente ou não estava consciente? Estava. Estava consciente? Estava. Com a sua mãe, isso não aconteceu? Ela estava em coma? Não, estava em coma. Então, a perda dos dois, você sentiu o chão? Nossa, muito. Como se tivesse um tapete, né? Tirasse o chão. Complicado. Até hoje a gente sente falta, mas nesse momento assim, dela, foi bem complicado. Dele também, mas dela, porque daí você ficou sem nenhum, né? E juntos, e eu não queria passar tudo. Eu parecia que estava revendo um filme, sabe? Eu falei, não, não quero, não quero. Quando eu fiquei sabendo que me ligaram, fui ligar direto no meu celular, né? Ninguém sabia o que eu estava falando, sabe? Diz que eu saí completamente de mim, entrei em pânico. Com qual idade eles faleceram? Ela, 61 e ele 60. Jovens. Jovens. Mas você ficou com uma família muito bonita, né? Graças a Deus. Deus lhe deu mais um filho. Sim. Agora netos. 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 Isso, vai causando alegria, né? Causando alegria. Dando mais motivo para você continuar guiando as outras pessoas. Ah, com certeza. Porque não é só guiar um instrumento, ônibus. Você cuida das pessoas que estão dentro. Sim, muitas vidas, né? Muitas vidas. Muito mais importante do que o próprio ônibus, né? Com certeza. Em meio a tristezas, alegrias, nós vivemos. E daqui a pouco, então, depois do intervalo, ele vai contar uma alegria. Talvez uma das maiores da sua vida. Até logo. Fique com a gente. Agora chega o momento das alegrias. Elenque uma alegria para nós. Tem várias, Padre. Mas eu lembro de uma alegria engraçada, né? Engraçada é tipo minha infância, como eu já comentei. Morava próximo da minha esposa. Criança. Eu passava muito na frente da casa dela. Para ver. Para ver ela. E minha sogra não gostava daquilo, né? E levei alguns bairros de mangueira dela. Lavando calçada, ela me jogava água. Mas eu voltava e andava lá. Então, isso ficou bem marcado. E foi engraçado que quando eu comento com as pessoas, as pessoas dão risada. E hoje, qual que é o seu relacionamento com a sogra? Não, hoje é muito bom. Ela nunca mais jogou água? Não, não. Nunca mais, não. A gente até comenta, sempre entra nesse assunto, sempre dá risada. Ela comenta com todo mundo da família e pessoas amigas dela. Hoje, aí só... E agora que o gênero dela ficou conhecido, então, mais ainda. Com certeza. Ela acha muito bacana. Ela gosta muito, sempre me pergunta, sempre quer fotos. Porque já tem mais dificuldade, doente. Não consegue ir lá no dia, mas ela fica muito surpresa com as ações, né? Como todos. Então, eu acho que agora chegou, você falou de fotos. Nós vamos também ficar olhando algumas fotos que você já nos mandou. Dos eventos, dos eventos que você faz. Quais são os momentos durante o ano que você provoca uma surpresa nas pessoas que entram no ônibus? Começou, Padre, assim, como eu falei, eu fui lá de criança, inspiração. Daí eu comecei lá na região metropolitana, eu trabalhava só lá. Comecei a fazer alguns eventos lá, lá eu fiz algumas datas. Qual foi o seu primeiro evento? Primeiro foi Natal, lá. Natal. Você se vestiu de Papai Noel? Lá eu me vesti de Papai Noel, só que eu decorei bem pouco ônibus. Só a frente do ônibus, mas mesmo assim, nosso pessoal amou, criançada e tudo mais. E daí distribui balinhas na época. Aí, passando o Natal, eu já fiz Dia das Mães, né? Sempre por sua conta, não pela empresa. Sempre por minha conta. E fiz Dia das Mães. Daí, como não tinha, assim, o que... Pensei numa fantasia na hora, minha esposa até. Dia das Mães, você se vestiu de mãe? Pois é. Cortou um avental de TNT rosa e um lencinho, uma cabeça rosa. E eu fiz. Nossa, as mães adoraram. As mães, assim, mais de idade, pegavam o carro só pra tirar foto comigo, me abraçar. Falaram que amaram e tal, de eu lembrar, né? De, assim, marcar o dia, né? Mas porque as mães falavam, ah, o pessoal pensa muito no feriado e tal e não pensa muito nas mães, que é o Dia das Mães ali e tal. E daí, vindo, comecei a trabalhar nessa empresa aqui, na CCD, em Curitiba. A empresa sempre permitiu? Lá, sempre permitiu. Daí, quando eu comecei aqui, trabalhava nas duas até. E depois eu optei pra ficar só aqui, daí vim pedir pros gerentes e até mesmo o proprietário pra fazer um evento aqui, pros seus homens. E daí eles autorizaram, porque eles não conheciam, na verdade, né? Assim, talvez tenham visto por foto, não sei. Só que daí é que eu fui mais adiante, né? Eu peguei um ônibus, não um pouco menor que esse, nos primeiros eventos. O Interbarrios 2, que é uma linha que circula em vários bairros em Curitiba. E decorei ele todo no Dia das Crianças. Me vesti de palhaço. De palhaço. De palhaço, daí... Sempre a sua esposa ajudando. Minha esposa e minha filha. E a filha. E a filha. E 300 balões pendurados dentro do ônibus, fitinhas, confete no chão. Eu me vesti de palhaço, pintei a cara. E a criançada? Nossa, a criançada ficou muito feliz. Muitos viam na TV, porque daí algumas TVs filmaram, corriam, pegavam um táxi, iam atrás de mim, passei até de carro, buzinasse. Muito bacana. Você conseguia dormir depois de tanta adrenalina? Não conseguia. Fiquei dias assim com aquelas imagens e crianças com deficiência. O pai chegava, nossa, obrigado, porque ficou eufórico em casa, tive que trazer, bater foto com você e tudo mais. Então, alegria. E para o Páscoa você se vestiu de ovo, de quê? Aí veio o Natal, novamente o Natal aqui, foi muito bacana também. Foi diferenciado o ônibus todo, decorado. Não foi naquela primeira vez. Não, foi bem... Aí o pessoal sempre acompanhando. Daí veio a Páscoa, né? Daí a Páscoa eu pedi autorização, a empresa gostou da ideia de fazer no biarticulado, né? E daí a gente decorou, 250 ovos assim, a gente fez os ovos com enchimento, né? Dentro do carro. Daí eu me vesti de coelho. Queria uma fantasia. Daí fui num rapaz, ele fez a fantasia para mim, própria, para poder dirigir, cabeça, roupa toda. Distribuiu chocolate, nossa criançada, adultos também, nossa criançada, os adultos entram e querem foto e vêm, dão um abraço e agradecem. Muito bacana. Páscoa, então, Natal, dia das mães, dia das crianças. Desses dias, desses eventos, teve algum momento que mais lhe chamou a atenção, assim, que provocou em alguém? Não. Teve umas... Com uma pessoa deficiente. Com uma pessoa deficiente e uma senhora. É. Ela estava em casa e ficou sabendo, através de reportagens, sites que todo mundo acompanha, né? E ela pegou um táxi lá no Interbarros 2 e foi lá, quando viu o táxi entrando dentro do terminal do Lauer. Daí uns porteiros do terminal, tudo, olha que não pode, não, só um pouquinho, uma senhora bem de idade, ela desceu. Eu só quero dar um abraço no Mataríaco e tirar uma foto com ele. Foi no dia das crianças. E agradeceu o que ele tá fazendo. E pediu um kitzinho de doce que ela queria levar pra lembrança. Mas você estava de palhaço já? De palhaço. Estava fazendo a linha. Daí aquilo chamou a atenção. Já era a segunda volta, já tava quase terminando. E ela já, segundo o taxista, já tinha dado uma boa andada com ela, porque ele não sabia onde o ônibus tava. Como é longa a linha, duas horas e daí ele conseguiu encontrar. Aquilo chamou a atenção. Chamou a atenção porque, nossa, era uma senhora que ela tava com 86 anos, ela me falou. E ela falou que na hora que ela viu, ela chamou um táxi e falou, taxista, eu quero o Interbias que tá decorado. E o taxista não sabia também os detalhes, né? E ele saiu e foi procurando, se informando, até que conseguiu me encontrar no Auer, né? Pra ela tirar foto e pegar um kit de doce que ela queria pra guardar de lembrança. Ela falou que nunca tinha visto o momento daquele. Luciano, você vive provocando emoções, surpresas na vida das pessoas. E nós, então, preparamos uma pequena surpresa pra você também. Aqui. Quem é esse aqui? Minha filha. O Luciano, pra mim, é um ótimo pai. É um homem guerreiro, batalhador. Sempre vai atrás daquilo que ele quer. Ele sempre que pode, ele ajuda as outras pessoas. Faz tudo o que pode e o que não pode por mim, pela nossa família. E eu quero que ele saiba que eu admiro muito ele. Amo muito ele e espero um dia poder retribuir tudo o que ele fez e ainda faz por mim. O Luciano é um excelente pai, um ótimo marido, um homem maravilhoso, um homem muito exemplar, dedicado sempre a ajudar as pessoas, pois ele sempre tem um lembro. Fazer o bem sempre faz bem. Amor, continue sendo sempre esse homem maravilhoso que você é. Beijo. Te amo. E aí? Surpresa mesmo, hein? Valeu a pena os banhos da sogra? Com certeza, com certeza. Qual é o seu lema? Qual é o seu lema? Fazer o bem. Fazer o bem. Isso é muito importante. Fazer o bem faz bem a gente, né? Fazer o bem faz bem, isso mesmo. Tem um outro lema no Rio de Janeiro que é muito conhecido também. Gentileza gera gentileza. Ah, sim, com certeza. Luciano, chegamos então ao final do programa e você nos mostrou que podemos fazer o bem com criatividade no lugar onde nós estamos. Muito obrigado. Obrigado, padre. Eu sou e você, toda a sua família. Você também. E cuidado com a sogra, hein? Para ela não te dar um banho de novo de mangueira. Agora não tem mais problema. Quem é você? Quem é você?